Você tá maluco, rapá? Que papo é esse de me confundir com o motorista? Eu sou amigo da família e ex-namorado da Marcela. Onde já se viu. Mas tu é igualzinho... Eu sou igualzinho a ninguém. Agora sai fora, vaza. Vaza antes que eu reclamo com o seu chefe. Quero só ver se ele vai ter bom coração com você. Vai, sai fora. Vai embora. Vocês viram isso? Que absurdo. Ele só te confundiu com outra pessoa, Jaguar. É, não precisa ficar tão nervoso assim. Tem que escolachar o cara, né, Jaguar? É, mas agora já foi aqui. É que essa gentinha me tira do cérebro. Vem cá, por que será que ele te confundiu com o André, hein? Vocês são tão diferentes. Marcela, esse cara é um lesado. Não deve saber reconhecer nem a própria mãe. Se bobear, até bebe em serviço. Bom, mas agora vamos pra festa, senão a gente vai acabar estivando atrasado. Ó, vamos nessa. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Desculpa, tá? Essa aqui que é, você tava aí, sabe, assim, toda nervosa, entendeu? Aí foi o único jeito. O quê? Ah, parou a placa. What happened? É, pois é. Pois é, você tava tendo um ataque estérico. Sabe, assim, a única forma que eu encontrei de te acalmar, sabe, foi lascando ele um beijão, entendeu? Ah, então eu e você... Mascando um beijão, é isso? Pois é, pois é. Ai, sua força! Não sei o que é que eu tô sozinha! Não, 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 eu vou retirar tudo de novo. Não é pra ter que repetir a toa. Ai, repetir a toa. Olha, eu vou te processar, hein? Se eu não devia ter roubado mesmo meu, hein, seu tampinha. Tampinha? Topinha, que topinha? Você também não devia ter roubado a comanda no diga, tá? Estamos quentes, ô tampiqueira! Me deixou muito triste, muito chateada, tá? Nanico! Adeus! Virou uma nave espacial! Vai começar! Vai começar, Rafa! Vai começar! Sou eu, sou eu, sou eu! Você tem feridas entre os dedos? Coceiras na virilha? Desconforto nas axilas? Pare de sofrer! Compre agora o seu micotroide, o melhor remédio contra micoses e frieiras! Sou eu, gente! Não é demais! Não pague mitos! Use micotroide e acabe com a micose! E aí, galera? Que tal? Ela é bonita. É charmosa. Eu diria até sensual. Mas tem um geniozinho... Ô, meu Deus, que... Ô, que bicho te mordeu? Aduba. Aduba te mordeu? Não. Digo, ainda não. Mas olha, do jeito que ela tá simpatizando comigo, falta pouco. Ih, qual é, meu diretor? Aduba não é só professora de eletromecânica, não. Ela é uma máquina. Mulher 2.0. É... Ela é uma verdadeira Fórmula 1. Não. E o jeitinho dela andar? É... Uma lemolência é uma graça, ela. Não, não. É bonito até quando fala. Câmbio dramático. É... Pelo jeito, eu acho que você também já sacou aduba, né? Saquei de cara. Acho que aduba é uma garota especial. É uma joia rara. É? E... Por acaso você percebeu se ela... Claro que eu percebi. Percebeu? Direto. E você acha que aduba também está... Apaixonada. Não brinca? Claro que tá. Eu também. Isso é legal. Como assim você também? Como assim você também? Ué, ela tá apaixonada por mim ou por ela? Como assim você também? O quê? Eu tava na dúvida, mas agora com você confirmando eu... Eu... Pô. Peraí, eu não confirmei nada. Que bom então, Kiki. Vocês gostaram. Patrick. Você tá ficando maluca? Vem cá, Patrick. Você chamou todo mundo aqui pra assistir a isso aí. Mas foi bem estreia na TV. Foi sua estreia no mundo do mico, seu feio esquisito. Aliás, no mundo do mico não. No mundo do micotroid. Na verdade, quem estreou foi o seu sufaco, né Patrick? Qual é, gente? Não foi sua minha axila que parecia ou não? Não, não. Claro que não, Patrick. Apareceu também seu pé, suas costas, a virilha. Sabe o que que é, Patrick? Patrick, desculpa. Sabe o que que é? A gente tava esperando uma outra coisa, né, gente? Mas tá bacana. Ah, bem legal. Olha, você falou tanto da criação do personagem... Mas... Mas... Mas eu criei várias coisas e foram horas construindo ele pra roubar aquelas perebinhas. Quanto tempo levou? Ah!